Pra você montar uma build de força OP logo no início do jogo, da forma mais fácil possível, recomendo você escolher a classe Herói, segue o caminho principal do jogo até você pegar o cavalo que vai ficar aqui nessa região, e depois você segue a partir de onde você nasce, aqui pra esse ponto do mapa, tá? Aqui você vai pegar a Great Sword, que é uma das espadas mais fortes pra build de força do jogo. Então você pega ela bem no começo e a gente vai poder usar ela, só se você tomar cuidado aqui nessa carroça que tem esses cachorros, então seja meio rapidinho, que vai ser sucesso pra você, tá? Pegando a espada, a gente vai fazer o seguinte, segue pra essa região aqui, onde tá a igreja, a gente vai entrar num portal que vai ficar atrás da igreja pra nos levar pra uma área pra gente farmar só um pouquinho, não precisa farmar muito, só pra gente poder usar a espada logo no início do jogo, e quando você entrar no portal você vai nascer aqui, aí você segue por uma pontezinha que tem bem aqui, até você chegar nesse ponto do mapa, tá? Aqui vai ter o famoso farm da bolinha, você vai aqui da fogueira, você vai descer essa área aqui, e aqui você vai encontrar uma bolinha que ela vai nascer, mais ou menos nessa posição você tem que fazer ela cair, e ela caindo ela vai te dar entre 2 mil almas a 9 mil, dependendo se a bola é especial, às vezes ela dá 9 mil almas, tá? E depois é só você upar seu personagem com 12 de destreza e o resto você põe de força, farma o quanto você quiser ali na bolinha, e depois você usa a Great Sword, que já é uma arma extremamente OP de início de jogo, você já consegue matar o sentinela da árvore muito fácil com ela logo de cara. Ela não tá nem upada nem nada, se você quiser upar mais ali no farm da bolinha, fica à vontade. Eu deixei meu personagem com 25 de força, mas se você quiser pôr 31, beleza, na hora que você chegar no castelo você já vai poder upar sua arma, essa aqui ela tá sem upar nada, pra vocês verem o tanto quanto é OP essa arma. Então é isso pessoal, tamo junto, até a próxima, valeu! Tchau, tchau!